Oi gente, tudo bem? Eu sou a Emy e hoje eu vou fazer mais um vídeo da Saga dos Batons, com mais quatro batons resenhados. Se você quiser saber mais, é só continuar assistindo. Oi gente, tudo bem com vocês? Demorou, mas aqui está o segundo vídeo da Saga dos Batons, com mais quatro batons resenhados. Bom, eu estou muito feliz com alguns deles, olha aqui como ele é lindo, esse batom. Mas, vamos ao que interessa. Bom, o primeiro batom é esse aqui, esse batom aqui da Avon. Ele é o batom Avon Ultra Color Lipstick, a cor é a 102 Pink Matte. E gente, esse batom aqui eu fiquei bem desapontada quando ele chegou, porque ele tem zero matte, gente, zero matte. Como que a Avon coloca que isso aqui é um batom matte, gente? Isso aqui não é matte nem aqui, nem na China, nem em qualquer lugar do mundo. Essa aqui é a cor dele. Vejam aí. A cor dele é um rosa forte, bem vivo. Ele não tem uma cobertura, assim, muito alta, a cobertura dele é mediana. Ele é bem, bem, bem cremoso e a duração dele é baixíssima. Ele também dura por volta de umas quatro horas. Ele tem um pouquinho de efeito de lip tint. Então, assim, ele sai aquela cobertura do batom, mas ele deixa a boca um pouquinho manchada. O cheiro dele... O cheiro dele quase não dá pra sentir. Quase não tem cheiro esse daqui da Avon. É... Ele nunca fica matte na boca, gente. Eu passei... Inclusive, quando vocês viram lá a foto no Instagram, ou é que vocês vão ver junto aqui no blog, com esse vídeo, vai ter a foto do batom. Gente, fazia duas horas que eu passei esse batom e... Vamos pensar, assim, fazia uns 16 graus no dia. E o batom ficou com efeito gloss na boca. Então, me fala, aonde está o matte desse batom, Avon? Eu tô muito revoltada com isso. Mas, enfim. Vamos falar da embalagem, porque, pelo menos, a embalagem, ela é boazinha, assim. Ela é clássica. É... Ela tem aqui essa parte de cima transparente. É... É legal pra ver a cor do batom, mas como o vidro não é de muita qualidade, ele risca fácil e quase você não enxerga lá dentro. Mas... A ideia é boa. Aqui vem a cor, o número da cor. Super normalzinho. A embalagem tem uma travinha. Não abre muito fácil. Enfim, a cor dele é bonita. Eu gostei. Mas, pra um batom matte, deixou muito a desejar. Bom, é isso que eu tenho pra falar sobre esse batom. E ele... Eu... Eu esperava muito mais dele. Ele não é um batom ruim, mas eu esperava muito, muito, muito mais dele. O próximo batom é esse aqui, da MAC. Eu esperava mais dessa embalagem, porque rapidinho saiu... Saiu aqui a... A... Os desenhinhos, os textinhos que tinham aqui, da MAC. Esse batom aqui, eu devo ter ele há o quê? Uns quatro meses. Nem faz tanto tempo assim, mas enfim. E eu nem uso tanto também. Esse batom, gente... Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Bom, saiu toda a inscrição, tá, gente? Mas é da MAC. Esse daqui... É o... Prolonged Wear Unchanging. É a cor. Essa cor aqui. Unchanging. E ele veio aqui com... Um gloss transparente, que eles chamam de... Clear. É o seguinte. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Bom, essa cor aqui, gente, até que é razoável. É... Não achei a cor muito ruim. Ele é daquele tipo de batom que seca na boca e não sai. Pelo menos essa é a proposta. Teu cheiro ruim, gente. Ele tem um cheiro bem esquisitão, assim. Sei lá, de batom velho. O cheiro dele é bem ruim. A cobertura dele... Eu não achei uma cobertura excelente. Eu esperava mais. Porque você passa na boca e ele fica meio transparente. Ele não cobre totalmente. Aí você tem que passar outra camada. E pra ele ficar exatamente nessa cor, com uma camada homogênea, é... Ele fica meio grosso. Daí vem esse outro glossinho aqui. Eu acreditava que a proposta desse batom era ficar meio mate. Mas não. Ele não fica mate. Ele fica meio... Meio encerado. E pela camada ficar grossa, quando você sorri e tal, durante um tempo, ele rapidamente começa a rachar. Então, parece aquele batom todo craquelado, assim. E nem é questão das ruguinhas do lábio. É que ele craquela mesmo. Porque ele seca tanto que craquela na boca. Então, isso eu não achei nadinha legal. Mesmo usando com o gloss, ele craquelou. E aí ele perde todo o charme dele. Porque com o gloss, parece um batom gloss normal. Tudo bem que ele fica bastante tempo na boca. Mas ele parece um gloss. E, sei lá... Assim, não me agradou. Ele parece um gloss, quando você passa e ele seca. A fixação dele é altíssima, tá? Dura aí 10 horas. Às vezes até mais. Só que... Se você comer qualquer coisa, assim, gordurosa. Além do que ele craquela. Ele começa a esfarelar aqui, assim. No meio da boca. Mas fora isso, se você não comer um lanche ou uma pina oleosa, ele dura muito, muito mesmo. E é bem difícil de tirar, inclusive. Com os meus removedores da Avon, eu não consegui tirar. Eu tive... Foi bem difícil de tirar. Tive que esfregar, assim, pra caramba, pra sair. Bom, gente. É isso aí que eu tenho pra falar desse batom. É... Eu esperava bastante dele. E ele não me agradou como eu esperava. E a fixação dele é boa. Mas o acabamento não me deixou... Deixou a desejar. E, enfim. Vamos testar outros desse tipo de fixação, assim, super alta. Pra ver... Se é o tipo que não me agradou. Ou se é esse batom aqui da MAC que não rolou. Bom, vamos para o próximo. Próximo batom é a minha paixão do momento. Que é esse aqui da Quem Disse Berenice, gente. Olhem aí. Gente, eu tô apaixonada por esse batom. Eu estou apaixonada por esse batom. E eu ganhei ele da minha amiga. Obrigada, Irini. Deixa eu falar a cor dele, né, gente. Esse aqui é o... Mate Veludo Roxuva. 1042. Ai, eu tô muito apaixonada por ele. Então, ele dá uma impressão mesmo de... De batom... De lábio, assim... De veludo. Ele é um mate, mas ele é um mate diferente e eu gostei muito. Ele não é super seco, mas não fica aquele cremoso, incômodo, assim, que dá a impressão que vai manchar as coisas. Vamos lá. Nossa, fiz um borrão aqui. Mas ok. Vejam aí. A cor dele é um roxo, assim, um bordô puxado pro uva. Ele tem, assim, uns brilhinhos bem sutis, assim, que dão essa impressão mais puxada pro roxo. E ele é cremoso quando você passa na boca. Ele seca na boca, ele tem uma fixação ótima, bem alta. A cobertura dele é ótima. Aqui na imagem tá parecendo que o batom tá mais pra vermelho, então eu troquei aqui a câmera pro meu celular, só pra vocês verem melhor. A cor... É porque eu tô muito apaixonada por esse batom, gente. Então eu quero que vocês vejam a cor bem direitinha. Ah, uma coisa que eu quis te falar. Eu falei que a duração dele é alta. É altas, tipo, umas oito horas, mais ou menos. Pode durar mais, pode durar menos. Até quando come, assim, se você não comer, assim, um lanche, uma coisa muito gordurosa, e comer, assim, com portadinha, garfo e faca, né, comendo com educação, mesmo depois de comer, ele permanece no lábio, não sai. E se você comer uma coisa, assim, bem, que tem que limpar e tudo mais, ele sai, mas ele não sai completamente. Ele ainda fica um pouco de cor no lábio, aquela marca em volta, assim. Acho que com o celular dá pra ver melhor a cor, né? Esse batom aqui é sensacional. Ele não cheira esquisito quanto o outro que eu falei no último review. O cheirinho dele é mais suave, assim. Fora a embalagem, que eu já tinha dito que eu gostei pra caramba, porque ela é mais gordinha, mais baixinha, pesadinha, e fofa pra caramba. E é isso aí, gente. Eu tô só amores com esse batom aqui. É meu preferido, assim. É o que eu mais tenho usado. E o último batom de hoje é esse daqui, da Boticário. Essa linha aqui da Boticário, eu não me lembro qual que é esse dessa embalagem, porque eles têm uma dessa, uma outra embalagem que é clarinha e uma outra que é escura, mas enfim. Esse daqui é o Intense Matte, cor 231. Esse aqui é bem matte, tá? A cor dele é um rosa claríssimo. Como vocês podem ver aqui. Vou ver aqui o swatch. Nossa, cadê? Lembra? Aqui, ó. Essa aqui. Esse batom aqui, a cor dele é um rosa claríssimo. A cobertura dele é baixa, tem que passar várias vezes, assim. Ele não fica bem uniforme na boca. Você tem que passar com cuidado pra fazer um acabamento bacana. Precisa de pelo menos umas três aplicações pra ele ficar bonzinho, assim. A textura dele é bem cremosa. Depois ele dá uma secadinha, assim, minúscula. E a duração dele também é baixa. Umas quatro horas até você comer. E sai completamente da boca. O cheiro é a mesma coisa. O Zoh... Esse aqui tem o cheiro mais agradável de todos os batons, tá? O da Boticário é o mais gostosinho. Ele é bem matte, assim. De todos os mattes que eu já mostrei aqui. Não foram muitos, né? Mas, assim, com a proposta matte, ele chega bem próximo do que eu esperava. Ele tem uma cobertura, assim, com pouco brilho. É... É bacana, assim. Mas eu não sei por que eu comprei esse batom, gente. Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Porque ele ficou muito claro na minha boca. Eu não sei. Fiquei muito pálida. Não sei se também é por causa da cor do meu cabelo. Porque isso influencia muito na maquiagem que você usa. Mas eu não sei. Ele ficou meio esquisitão. Bom, gente. É isso aí. E essa foi mais uma resenha da Saga dos Batons. Totalizando oito batons. E espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. O link está aqui em cima. E se você estiver acessando de celular ou de tablet, não tem problema. O link pode não funcionar. Mas você tem aqui em algum lugar aqui embaixo ou aqui em cima. Pra curtir o vídeo e se inscrever no canal. No final do vídeo tem todos os contatos. Instagram, Twitter, página do Facebook, a PumPage e do blog. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só entrar em contato comigo que eu respondo com muito prazer. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Beijos aí e até o próximo vídeo. Tchau. Vou começar aqui. Tá gravando? Tá. Bom, essa daqui... Ai, que bosta. Mas de novo. Com os meus... Com os meus... Com os meus removed... Bom, gente. É isso aí. Esse foi mais quatro batons. Então se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti